Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 20 de junho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Arranje espaço para se sentir orgulhoso de suas realizações profissionais e financeiras hoje, queridos gêmeos, enquanto a lua em câncer manda um beijo para o etéreo Netuno. Embora você provavelmente ainda esteja ansioso por novos níveis de sucesso, seria um desserviço para si mesmo se não parasse um momento para admirar sua jornada até agora. Você sentirá uma mudança quando a lua migrar para Leão e sua terceira casa solar, trazendo uma onda de atividade à sua mente. Infelizmente, uma quadratura T-severa se manifesta com os nodos do destino esta noite, e o estresse pode fazer com que você se sinta excessivamente sensível à luz ou ao som. Você é uma pessoa otimista e hoje é o dia de deixar o mundo saber e se beneficiar disso. Isso lhe dará a reputação de ser um palestrante motivacional, algo que você deseja alcançar. As relações tensas com as pessoas na sociedade vão melhorar, pois elas vão parar de encontrar falhas em você. Hoje será um dia emocionante. No trabalho, você pode encontrar alguém que o inspire a trabalhar duro. Você pode concluir uma transação comercial hoje. Você pode estar planejando uma viagem de negócios. Você e seu companheiro podem ter uma discussão que perturba tanto a sua paz quanto a deles. Mantenha a calma e resolva as dificuldades com a mente clara. Esforce-se para entender o outro. Se você não é casado, em breve poderá encontrar a sua alma gêmea. O trabalho pode ser um dia lucrativo para você. Hoje, seu chefe pode ficar impressionado com seus esforços, colocando você à frente de seu colega. Sua saúde estará soberba hoje. Você pode mudar sua dieta agora. Agora você pode entrar em uma academia ou em uma aula de yoga para melhorar seu bem-estar físico e mental. Você está animado, mas com os pés no chão na primeira metade do dia, queridos gêmeos, e o ritmo beneficia. Ajudar alguém pode ser recompensador. Sua fé em um projeto ou linha de trabalho pode levá-lo a lugares. O dia de hoje também é poderoso para relacionamentos familiares e íntimos, principalmente porque você é emocionalmente corajoso. No entanto, influências posteriores podem dificultar escolhas claras. Se você se sentir motivado pelo desejo de se livrar de alguns elementos desagradáveis do passado, considere elaborar uma boa estratégia em vez de apressar as coisas. A tensão pode surgir em situações que fazem você se sentir culpado ou negligente, portanto, é vital entrar em contato com o que pode estar minando sua felicidade. Fique atento também a problemas vagos baseados em medo de traição, ciúme ou ressentimento. Pode haver um gatilho de um problema pré-existente não resolvido. Embora você não queira que o tapete seja puxado, ficar obcecado com uma situação não o protegerá necessariamente das mudanças. Na verdade, é melhor trabalhar em uma área de apego excessivo do que se preocupar em perdê-lo. Felizmente, despejar suas energias em algo pelo qual você é apaixonado pode ser terapêutico. Você é o centro das atenções agora, gêmeos, e mesmo que prefira normalmente ficar fora dos holofotes, parece que as estrelas estão se unindo para apoiá-lo durante esses impressionantes 15 minutos de fama. Bem, você tem mais de 15 minutos para se agarrar ao sucesso, a bela lua nova em câncer de hoje abre uma grande janela de oportunidade. Esta lua nova funciona como um ano novo pessoal para você, então, se você sentiu que 2023 não começou bem, isso pode ser exatamente o que você estava esperando. Saia e veja que coisas mágicas estão esperando por você, se você está procurando uma maneira de aumentar sua posição, certifique-se de expressar seus desejos, porque o universo está inclinado a responder às suas orações agora. Com tanta energia linda sobrecarregada, seria uma pena desperdiçá-la, então, por favor, não a desperdice. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Fala, gêmeos. Há muito o que discutir quando a lua entrar em leão hoje. A lunação ardente irá encorajá-lo a ser mais ousado e mais direto com sua verboragia, então não há rodeios no trabalho hoje. No entanto, a lunação também pode aumentar sua teimosia, então você pode precisar tomar cuidado com a visão de túnel em uma conversa. Se você não concorda com algo, tente não levar isso a sério para evitar parecer teimoso em relação aos seus assuntos de trabalho. Pratique a arte de soltar durante a lunação. Quanto mais você seguir seus sonhos, mais atrará abundância material, gêmeos. Nem sempre é fácil ver as coisas com clareza, especialmente quando as coisas estão mudando tão rapidamente ao seu redor. No entanto, você deve ter fé em si mesmo, porque coisas boas estão a caminho. Você pode estar se perguntando como. Mas não é sobre como agora, é sobre confiar no processo. Trabalhar em seu interior levará naturalmente a uma manifestação positiva do lado de fora. Olhe para dentro antes de olhar para fora, gêmeos. Números da sorte. Seus números da sorte para 20 de junho são 41, 26, 31, 20, 8, 19. Amor diário. A lua nova mais importante do ano chegou recentemente com o seu nome, gêmeos. Pode parecer um grande presente embrulhado com um laço enviado diretamente do universo. Esta lunação destaca sua primeira casa solar de identidade, conforme está em seu signo do zodíaco. Este é um excelente período para lançar as sementes que você gostaria de construir no próximo ano, mas você deve atacar rapidamente na próxima semana. Certifique-se de voltar sua atenção para sua vida pessoal e relacionamentos, pois você vai querer criar padrões que lhe permitam encontrar mais amor e prazer. Você sente que suas parcerias românticas aproximam de seus valores. O seu parceiro tem valores que estão alinhados com os seus. Essas são perguntas necessárias para refletir hoje, pois a lua está em câncer e na sua casa dois. Acontece muito que as pessoas acabam em relacionamentos que não necessariamente as aproximam do que elas amam em suas vidas. Naturalmente, acabam ficando insatisfeitos, ressentidos e essas ligações não duram muito. Pergunte a si mesmo como você pode ter certeza de que os parceiros que você atrai têm valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas nas quais discorda, o que mais importa é que essas coisas não são fundamentais e que você e seu amante são capazes de se respeitar apesar de suas diferenças. No trabalho. Depressão e dificuldades são indicadas na frente de trabalho. No entanto, se você aprendeu com as experiências anteriores, poderá lidar com elas com bastante facilidade. É necessário extrair de seu próprio conhecimento do passado. A aplicação oportuna desse conhecimento pode levar sua carreira muito longe nesta posição. Você também precisa tomar decisões rapidamente para que sejam eficazes. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em câncer e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar para fazer melhor uso do seu dinheiro. Aprenda a ser organizado na forma como gasta, controlando quanto dinheiro gasta em cada área da sua vida. Saúde. Você tem negligenciado pequenos problemas de saúde nos últimos dias e eles aparecerão de uma forma muito mais séria hoje. Trate qualquer condição, mesmo que seja apenas uma encravada com cuidado, para que nenhuma complicação tenha chance de se desenvolver. Não negligencie os problemas de saúde, condicionamento físico e dieta, porque eles podem crescer desproporcionalmente. A lua nova de hoje pede que você pense no que deseja criar e atrair para si durante o próximo ciclo lunar, gêmeos, principalmente no que diz respeito à sua carreira. Tente praticar um ritual de lua nova para enviar suas intenções ao universo. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. As bananas são a melhor fonte de potássio do mundo e têm um sabor delicioso em smoothies, iogurte e aveia. Incorpore bananas em seu café da manhã para ter mais energia hoje, gêmeos. Família e amigos Grandes mudanças são indicadas na frente de relacionamento hoje. Algum incidente ou informação o ajudará a entender as motivações por trás das ações enigmáticas de seu parceiro na última semana e você poderá avaliar seu relacionamento à luz dessas informações. É provável que pessoas solteiras conheçam alguém interessante, mas é aconselhável proceder com cautela. É tudo sobre você e o que você quer agora, e como nem sempre é esse o caso, posso sugerir que você pegue esse presente cósmico e corra com ele o mais longe que puder. Hoje o universo está enviando a você um lindo presente embrulhado com papel de embrulho brilhante na forma da bela lua nova em câncer e sua segunda casa de auto-expressão e ação. Este é como seu ano novo pessoal, então, se 2023 teve um início lento ou pouco inspirador, isso pode ser exatamente o que você estava esperando para finalmente colocar sua vida em alta velocidade. Este trânsito fará com que você se sinta especialmente bem e é mais provável que as pessoas percebam o seu momento, então vista-se para impressionar e esteja pronto para dar o seu melhor. E talvez algumas outras partes do corpo enquanto você está nisso, porque isso não é hora de se esconder atrás de portas fechadas, a menos que alguém especial esteja lá com você. Compatibilidade No trabalho Léo Eu amo aquário Com sorte Libra Underline Sua cor do dia Azul Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.